Hoje você vai aprender como deixar seu site mais performático aplicando lazy load em imagens. Fala moçada! Aqui é o Tarsio, e se você é novo no canal e gosta de aprender maneiras para deixar seu site mais rápido, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje o conteúdo é de JavaScript, mas tem tudo a ver com CSS também. Então, se você gosta de CSS e aprender técnicas usadas por profissionais do mundo inteiro, considere olhar o link aqui embaixo para dar uma olhada e cadastrar o seu e-mail para uma surpresa que vai acontecer em breve. Hoje nós vamos ver a biblioteca Progressive Image, que de uma maneira muito fácil, com pouquinhas linhas de código, consegue aplicar um lazy loading muito eficiente para poupar recursos, para poupar tempo e aumentar a performance dos sites. Vamos lá? Existem muitas maneiras e libs e frameworks para fazer lazy load de imagens, mas Progressive Image me chamou a atenção por ser bem leve e facinho de usar. Basicamente, é preciso instalar a lib, é possível fazer via npm, mas para facilitar, vamos colocar a cdn de um package que permite pegar qualquer arquivo do npm. Ele também tem um estilo próprio, então vamos começar colocando a tag link, pode ver aí o endereço de um package. E aqui, antes de fechar o body, colocar um script apontando corretamente para Progressive Image, também pelo um package. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é o código JavaScript para ele funcionar direitinho, mas antes vamos já para o HTML para ver que é uma estrutura e algumas classes obrigatórias. É preciso começar com o wrapper de classe Progressive, aqui temos uma imagem, que é onde tudo vai acontecer. Para facilitar aqui, vou colocar cada atributo em uma linha. Tal como é comum e lógico nesses scripts de lazy loading, o src da imagem vai ser a thumb. E aí vai ter um atributo especial, nesse caso, data src, em que a imagem original, a imagem full size, vai ser chamada. Aqui no alt, coloca o que for necessário para a imagem, e ela também precisa de uma classe especial, no caso, lazy. A gente vai ver que é possível customizar isso daqui a pouco, mas por enquanto vamos deixar lazy. Um detalhe que, para fazer aqui o vídeo, eu redimensionei a imagem em um programa de edição, mas isso pode ser automatizado e até colocado como um passo no sistema de build. Vamos ativar o Live Preview aqui no VS Code, e observando a página, já é possível ver que a imagem está lá. Está 100%, mas é uma imagem pequenininha. Ela já tem um blur próprio, mesmo pequena, mas como ela cresceu aqui, ocupou todo o espaço, ela está bem com blur, bem evidente. Agora, o JavaScript. Para ficar tudo em tela, fica melhor o uso de código incorporado mesmo. Mas, claro, use adequadamente dentro da arquitetura do seu projeto. Então, vamos colocar um new progressive. Vamos ter uma instância aqui, da biblioteca que estamos usando. O parâmetro L vai indicar uma div, que vai ser app aqui no caso. Aqui, aquela classe que eu falei é lazy class, que é a classe que você vai dar nas suas imagens. O padrão é lazy, vamos deixar assim, mas caso você queira personalizar, é possível. A gente vai chamar também, imediatamente, o método fire, que ele faz efetivamente a coisa acontecer. Ele começar a ver a imagem e fazer a substituição quando for necessário. Eu até achei legal esse nome que eles escolheram, fire. Só com isso, o progressive image já consegue fazer seu trabalho e é possível ver que tudo funciona corretamente. Primeiro, vai ser apresentada uma imagem menor, a que foi colocada em src, e depois ele vai substituir pela que consta no atributo data src. Um detalhe imprescindível é que é preciso ter um elemento wrapper para funcionar direitinho. É esse que ele indica na opção L. No caso, ficou o padrão aqui, que é com id app. Inclusive, vamos diminuir um pouco aqui o tamanho da imagem para ficar mais bem visualizado. Importante notar que, por padrão, ele só faz a requisição da imagem original e substituição depois que a miniatura está na viewport, o que é muito bom para a performance e, para ser sincero, algo que já era de se esperar de uma Libby que se propõe a isso, né? Para mostrar esse comportamento, vamos colocar trocentos BR aqui na página para ele ficar com uma barra de rolagem. Como deu para ver, ele fez o lazy loading certinho, mas para ter certeza, vamos abrir aqui também a aba Network das DevTools para a gente conseguir observar o tráfego da rede e confirmar se a imagem só vai chegar quando a miniatura estiver na viewport. Está aí tudo funcionando muito bem, exatamente como esperado. É possível alguns ajustes no script. Primeiramente, é possível remover a imagem de preview. Se a gente olha, mesmo mostrando a imagem original, a imagem de preview ainda permanece no documento. Então, é possível removê-la através desse parâmetro. Então, vamos colocar aqui remove preview igual a true e, como é possível ver, ela é removida depois de alguns instantes da substituição. Dependendo do caso, isso pode interferir um pouco no visual, dar algum tranco, alguma coisa assim. Então, lembre-se de associar isso com alguma regra CSS para prevenir que isso aconteça. Outra coisa é que também é possível colocar um efeitinho diferente na substituição. Vamos colocar aqui scale true. Viu a diferença? Ele faz uma espécie de zoom ao invés de um fade simples. Considerar estratégias de lazy loading para beneficiar quem acessa seu projeto web através de uma boa performance é algo que eu recomendo fortemente que você faça. Progressive Image é muito simples de ser usado e com um adicional. Para você que usa Vue, ele tem um wrapper específico e você pode usá-lo também em seus projetos com Vue.js. E se você também gosta de CSS, dá uma olhada naquele link que eu comentei, cadastre o seu e-mail e daqui a pouquinho você vai receber uma grande novidade. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!